O câncer de pulmão é um câncer muito agressivo. No Brasil, a terceira causa de câncer nos homens e a quarta nas mulheres. E na maioria das vezes, quando ele é diagnosticado, ele já está avançado, com poucas possibilidades de um tratamento curativo. Menos de 10% das vezes, o câncer de pulmão é diagnosticado numa fase precoce, permitindo um tratamento totalmente curativo. Já há mais de 10 anos, existem estudos feitos em várias partes do mundo, especialmente um grande estudo americano, outro grande estudo holandês, que demonstrou que fazer uma tomografia anual nas pessoas de risco, então são pessoas tabagistas, que fumam há mais de 20 anos, que têm mais de 50 anos de idade, essas pessoas que estão mais sujeitas a ter um câncer de pulmão, fazer uma tomografia de tórax por ano aumenta as chances de fazer um diagnóstico do câncer numa fase inicial, numa fase precoce. Isso já vem, esses estudos começaram há quase 20 anos, e há 10 anos eles vêm ganhando espaço a essas conclusões, e alguns países já adotaram esse tipo de metodologia para o diagnóstico precoce. E felizmente agora no Brasil, as sociedades médicas estão endossando essa conduta também, que permite com que as pessoas se alertem, façam exames preventivos para o diagnóstico precoce do câncer de pulmão, e assim permita um tratamento curativo. E os estudos demonstraram que isso reduz a mortalidade entre 15% e 25%. Então há chances grandes de um diagnóstico precoce, e da pessoa diagnosticar um câncer numa fase possível de ser realizado um tratamento, e ainda ela vai se curar. Ao contrário que se ela passasse 6 meses, 1 ano, provavelmente já estaria numa fase mais avançada de doença, com menor chance de cura. Pessoas fumantes que já passaram dos 50 anos de idade, e que fumam há pelo menos 20 anos, são as pessoas de risco para ter câncer de pulmão. Obviamente, as pessoas que são fumantes, mesmo mais jovens, e já tiverem sintomas respiratórios, devem buscar uma avaliação médica para ver se já não estão desenvolvendo alguma doença ligada ao cigarro. Não existe só o câncer de pulmão provocado pelo cigarro, mas essa é a doença mais agressiva, que leva ao óbito mais rapidamente. Se tiver sintomas, vá ao médico. Se não tiver os sintomas, é prudente fazer uma avaliação periódica com o pneumologista para identificar se está no grupo de risco para essa triagem periódica, para buscar o diagnóstico precoce. O câncer de pulmão, ele se desenvolve mesmo após a pessoa tendo parado de fumar. Os danos causados pelo cigarro, eles são tão graves, que a pessoa, mesmo parando de fumar, até 15 anos após a parada do fumo, ainda possui um risco de desenvolver o câncer relacionado ao cigarro. Então, se a pessoa tem lá seus 50 anos de idade, parou de fumar há 10 anos, ela mesmo assim deve estar em alerta, porque há risco de câncer de pulmão ainda pelos próximos anos. Claro que a cada ano que passa sem o câncer, reduz essa chance, mas até 15 anos após a parada do cigarro, existe ainda o risco de ter câncer de pulmão. E por isso é tão grave, e por isso a necessidade desse alerta, e que as pessoas façam essa avaliação periódica.